O paciente chega para você com a sua queixa. Eu tive um entorce de tornozelo no meu tornozelo direito. Esse entorce foi porque eu rompi um ligamento. Só isso. Vocês já viram quanto de informação que essa pessoa nos deu? Primeira coisa que ela nos deu. Ah, um entorce de tornozelo. Entorce de tornozelo é músculo esqueleto. Primeira informação, eu sei que ele passou por um DHS de impotência ou desvalorização, ok? Segunda coisa, tornozelo. Eu sei que essa pessoa está indeciso entre duas situações. Terceiro, ligamento. Eu sei que essa pessoa está indecisa, mas não consegue manter duas partes unidas. Aí a pessoa me disse que é de tornozelo direito. Aí eu sei que ele é um destro porque eu fiz o teste. E aí eu sei que é vida social ou companheiro. E aí a pessoa nos diz o seguinte. Faz duas semanas que eu rompi, tá, 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 que eu tive esse entorce de tornozelo direito e rompeu o ligamento do tornozelo. E aí eu digo pra ele o seguinte. E aí a data, né? Eu digo pra ele assim. Há pouco mais de duas semanas, você passou por uma situação que foi impactante, inesperada. Você se sentiu desvalorizado ou impotente. Dentro de um assunto que remete à sua vida social ou companheiro. E você não conseguiu manter duas partes unidas. E você tem aí um dilema que você precisa decidir entre duas coisas e não consegue. O cara já regala dois olhos desse tamanho. E aí ele já pergunta onde que tá o caldeirão e a vassoura. Ai, ai. Eu digo que a gente coloca opcional. Você recebeu o certificado do bioalinhamento ou uma vassoura e um caldeirão. É opcional no final do curso. Depende do que você quer ser chamado. Ok? Porque as pessoas vão pensar que nós estamos adivinhando. Mas como eu disse pra vocês, nós estamos fazendo o quê? Nós somos tradutores das reações biológicas ou comportamentais do nosso organismo. Porque o paciente nos dá assim, ó. De bandeja. Nós só precisamos traduzir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.